Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 T-Mate. Galera, estamos aqui no último vídeo da série. Não foi uma longa caminhada, demorei bastante para soltar esse vídeo, mas sem delongas, vamos lá. Eu estou com a True Ruiner Sword com 420 de ataque, 340 de Blast e 15% de afinidade. Vocês podem ver que na barra da fiação tem mais uma barra branca e roxa, isso é por causa de uma skill que eu tenho, já vou mostrar para vocês. Eu estou levando a Wystone Drive e a Element para ajudar a atirar o Apex dos monstros. Eu estou com o 7 Mix, e nesse 7 Mix eu tenho o Critical Eye mais 2, que vai aumentar a chance de eu dar dano crítico. Eu tenho também o High Grade Ear Plug, para eu não ouvir os gritos dos monstros. Eu tenho aqui o Horned Blade, que é um skill composta de duas skills. Ele tem ataque up large e ele tem sharpness, que é exatamente aquela afiação a mais que eu mostrei para vocês na arma. E tenho também aqui, galera, Razor Sharp, que é um skill que impede de eu perder a afiação rapidamente da arma. Então eu fiz aí uma seleção bacana de skills para ir nessa última quest, que ela é bem ignorante. Vamos aí para a The Master's Quest, é a quest final da vila de todo Monster Hunter. Essa daqui eu vou caçar o Ceregios, o Diablos e o Devil Joe. Os três são Apex. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma comida interessante para eu aumentar o dano de Blast, que é justamente o que eu estou levando. Mas geralmente eu sempre pego mesmo, Powerful Flavor, Beleza, Health Stamina Atac, e aí o Pyro aumenta o meu dano de Blast. Então vamos lá, vamos partir para essa caçada. Essa aqui foi uma quest que eu já treinei bastante, então eu já tenho um conhecimento dos monstros. Porém, ela não é, na minha opinião, assim, sincera opinião, ela não é uma quest muito tranquila. Você depende muito de RNG, e eu já tentei várias vezes gravar, e vamos ver se vai dar certo agora, quer ver? Aí, ó, maravilha. É que às vezes eu chamo os dois para a luta, e não pode ter os dois, galera. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, se você for nos dois é bem complicado. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil. Deixa eu focar aqui. Com sério, eu já tenho que bater bastante na pata dele, né? De preferência na pata direita dele, né? Esquerda nossa aqui, ó. E a pata que fica parada quando ele grita, né? Vamos manter aqui o Smoke Bomb sempre ativo, para os diabos não virem aqui me incomodar, né? Olha, ele está se transformando em Apex. Mas aproveito para dar mais um dano aqui nele. Ai, caramba, passei direto. Aí. Olha, outra coisa. Falhou o comando de eu usar enquanto estava embanhando a espada escuda, né? Tá, não dava tempo de eu atacar a outra pata. Eu ataquei essa mesmo, né? Só esperei ele colocar a pata para trás de novo. Tá. Vou ter que concentrar, porque o Serégios... O Serégios, ele não é um monstro que ele coopera. Ele não coopera muito nessa teste, não. Ele vai ficar andando muito. É, eu vou ter que me dar muito da sorte, ó lá. Esse ataque aí, se ele ficar dando isso, eu não vou poder dar muito dano. Né? Eu vou ter que esperar aí... Ai, caramba. Errei a distância. Ele está dando dano de malte ali. Vamos lá. A ideia aqui é focar a pata dele. Mas eu tenho que tomar... Opa, beleza. Bater o máximo suficiente. Eu dou uma cancelada antes de fazer o combo completo. Para... Espera aí. Complicado falar e caçar ao mesmo tempo. Beleza. Tá, ele não está cooperando. Senão eu conseguia falar tudo o que eu quero aqui tranquilamente, né? Opa. Beleza, é uma chance. É uma chance. Maravilha. Vamos ter que ficar de olho também no Smoke Bomb, né? Acabou ali a Drive. Já mudou para Element. E vamos lá. Ele tem um Hit nele, tá bom. Ah, ótimo. Ele fez um golpe bom. Mas como eu queria que tivesse derrubado ele. Eu acho que ele está... Opa. Agora vai. Agora ele perdeu o modo Apex, né? Agora vai ser bem mais tranquilo. Entre aspas, né? Porque o Serégis, como eu falei... Depende muito dele cooperar aí nessa caçada, né? Quando ele dá essas garradinhas para baixo, eu não posso ficar parado. Porque senão eu tomo os dois danos e sou jogado longe. Ai, meu Deus. Valeu. Esse golpe aqui eu prefiro ir para longe. Eu já tentei esquivar dele. É um golpe bem chato de esquivar, né? Beleza. Vamos aqui no rabo dele aqui. Que dá um pouco mais de dano aqui também. Tá acabando, mas eu estou vendo que o Diablo está lá do outro lado. Maravilha. Nossa, fui perfeito. O Serégis aqui foi muito bom. Vou colocar mais Smoke Bomb. Ainda bem que eu ainda tenho sete Smoke Bomb. E o Serégis foi bem rápido, né? Porque o Diablos, ele é um monstro que, na minha sincera opinião, ele está aqui para fazer a gente perder tempo, né? Porque o Devil Joe vai entrar na arena já no modo Apex. Tanto o Serégis quanto o Diablos eu tenho que bater um pouco para eles entrarem no Apex. Ou passar um pouco de tempo, né? Para eles entrarem no Apex. O problema é que o Diablos, ele corre para um lado e para o outro da arena, né? Então essa aqui vai ser uma parte bem complicada. Eu peguei ele num... Nossa, muito bom. Muito bom. Ah, cara. Não era para ter soltado esse último. Sem querer. Vai, derruba. Aí, beleza. A gente já foca aqui o rabo. A parte fraca dele. Eu falei muito bom porque ele virou devagar, ele demorou para gritar. Eu confirmei um belo Dundana ali. Tá, agora... Opa, está transformando. Ah, já está transformando em Apex. Vai fazer a mesma coisa. Vamos confirmar um Dundana aqui. Não está ativada ainda a Drive, né? A gente usou no Serégis, né? Tinha que estar na outra pata porque essa daqui ele dá o... Tipo, um teste de coisa para frente. Ai, não. Ficou aferrado. Beleza, vamos lá. Carregou aqui a Drive. Essa luta é uma luta bem intensa, né? Essa luta com o Diabos é uma luta bem complicada. Vocês vão ver, pessoal. Ele nunca coopera. Mas ele coopera um pouco mais do que o Serégis. O Serégis é mais perigoso, eu acho, que você morrer. Não vou dizer que o Diabos não, né? Porque ele dá muito dano. Se você tiver um pouco de paciência, você até consegue fugir do golpe dele. Ó. Eu sabia que eu tinha esquivado para o lado errado. Eu comecei o ataque no ângulo errado. Aí vem a vantagem do High Gears de Plug, né? Sempre. O bicho gritou, a gente está batendo. Isso aqui ele para um pouquinho, ó. E depois ele corre. Eu tento dar pelo menos uns 2, 3 hits. Eu não estou confiando que eu não sei calcular direitinho. Opa. Espera aí, desceu. Eu não sei calcular o... Aí, veio para cá. Nossa. Eu não sei como isso não pegou. Vamos colocar aqui a element. Eu sei que a outra não acabou. Mas... Mas... Eu quero aproveitar que eu não vou ter tempo depois, né? Olha lá. Acabou agora, tá vendo? Se eu tivesse... Demorado. Eu ia ter que esperar uma chance para poder colocar... Ativar aí a Weston, né? Eu vou deixar a Smoke Bomb pronta porque o Devil Joe deve estar para chegar. Eu não quero ter que encarar o Devil Joe e ele junto. É tipo, inviável, sabe? Nossa. Nem vi que tinha derrubado. Vamos lá. Eu quero pegar o Bullfing. Ai, beleza, beleza. No canto. Tá. Vamos sair fora daqui. Mas, sinceramente, deixa eu usar a Smoke Bomb que eu não estou confiando não. O Devil Joe chegar, eu não quero... É... Não quero ter que lidar com... Nossa, que curva absurda que ele fez. Essa foi a novidade para mim. Até porque, quando eu estava treinando contra o Diabos, eu estava lutando bem próximo dele, né? O Devil Joe não chegou ainda. Isso fica paradinho aí, por favor. O Devil Joe não vem para cá não, amigão. Nossa. Pera aí, pera aí. Nossa, essa foi a mais. Ele virou a asa e me prendeu dentro da asa. Só que foi um tempinho que ele ficou parado, eu já aproveitei. Vamos lá. Só que a gente tem que aproveitar todas as chances, pessoal. Todas as chances mesmo. Opa, maravilha. Não, 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 não. Aê! Certo. Tá, não, não, não. Pescoço não. Eu tenho que bater na pata dele. Eu perdi essa. Ai, meu Deus. Cadê o Devil Joe? Ah, está lá do outro lado. Essa é... É muito tensa essa luta. Preciso afiar a minha lâmina. Azul fica muito ruim para dar dano. Nossa, dei muita sorte. Beleza, vamos lá. Vamos deixar tudo certinho aqui. Deixar a drive equipada. Vamos, vamos, um pouco de paciência aqui também. Ah, meu Deus. Não acredito. Ele virou o chifre bem na hora. Deixa ele vir para cima. Não vai lá. Não vou para lá porque o Devil Joe está ali. Tá, tomei o debuff. Tranquilo. Quer dizer, não está tranquilo, mas... Acho que não tem muita escolha, né? Que nem eu falei, ó. O Diablos... Ele faz a gente perder muito tempo. Tá, beleza. Ó, e ele... Agora ele está vindo que nem doido. Assim. Peraí. Deixa eu me concentrar aqui, senão eu acabo perdendo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Vamos lá, vamos no rabo dele. Perfeito. Nossa, maravilha. Beleza. O que eu iria falar com o Diablos... Acho que vocês perceberam, né? Ele... Deixa eu usar Potion primeiro. Para não gastar minhas Mega Potion que eu vou precisar nesse Devil Joe. Mas assim, o Diablos, ele come muito tempo. Porque ele corre para um lado da tela, para o outro. E tem vezes que ele fica só correndo, entendeu? E atrapalha bastante aí o... Você não consegue... Colocar... Pegar e dar um dano fixo nele, né? Será que eu consigo dar um dano de mount aqui? Não apertei o botão. Ó, o Devil Joe eu vou focar nessa pala até aqui. Ótimo. Pera aí. A única coisa ruim desse Devil Joe dessa quest é que ele é muito grande, né? Se fosse um Devil Joe menor, eu consigo... Ai, eu fui no ângulo errado. Aí. Quando ele pisa, sai um monte de pedra na minha direção, né? Nossa, eu pensei que ia pegar. Vou defender. Certo. Perfeito. Aí eu venho aqui e defendo, ó. E dá... Nossa, eu consegui acertar uma só. Nossa. Isso que eu quero que ele faça. Eu consigo fazer um combo completo no pé dele aí, né? Não, mano, eu não... Tomei... Ah, não tomei tanto dano. Pensei que ia tomar mais ainda. Tá, eu não vou ficar muito perto dele não, porque ele dá esse giro e às vezes ele costuma... Ai, caramba. Ai, caramba. Tem que me jogar. Tá, beleza. Essa aqui fica um pouco difícil de falar. Ah, o lugar... Opa, ombrada. Não pegou ninguém. Pera aí, vamos lá. Tá, deu um dano de mount. Mas não deu mount, né? Só deu dano. Opa, minha chance, será? Ah, não pegou num ponto fraco. Opa, sai daí. Nossa, não sei o que aconteceu aqui, hein? Tá, essa luta tá meio bagunçada. Eu preciso dar um jeito de melhorar ela. Mas agora eu tô sem as wheystone, né? Agora eu vou ter que ser paciente até carregar alguma outra wheystone. A element tá apagada. A drive não carregou ainda também. Ó, vocês viram que ele atacou o lugar que eu coloquei pra ir. Ele atacou o ponto futuro, né? Opa. Olha lá, ó. Se essa pedrada pega, vai muita vida. Dá pra fugir disso. Vamos ver se eu consigo dar um dano de notch. Ah, derrubou pelo menos. O único ponto que eu consigo atacar direito aqui é as patas dele, né? Mesmo no modo Apex, elas ainda... Ainda ficam... Opa, maravilha. Eu não sei como eu pegou um crítico na frente ali mesmo. Se eu tava sem a... A drive, né? Mas perfeito. Vamos fazer esse mount aqui. Eu não quero perder nem ferrando esse mount. E depois eu uso a drive pra ver se a gente consegue tirar ele do Apex. Beleza. Vamos lá, vai lá. Usa, usa. Tá. Tomara que eu consiga também tirar esse debuff meu aí, né? Tá quase concluindo ali o debuff. Isso. Grita mesmo. Perfeito, perfeito. Vamos focar aqui na barriguinha e eu acho que dá pra eu tirar esse debuff. Nossa, perfeito. Agora eu vou ter que bater o máximo que eu puder nesse nível aqui. Dá pra matar ele quando ele vem desse nível, mas é muito difícil, porque às vezes realmente o devido não coopera, né? Já errei hit também. Não posso ficar errando isso. Opa, maravilha. Eu cancelo antes, porque... Você consegue dar mais hits, né? Quanto mais hits você dá, mais chances você tem de ele explodir, né? Ele dá o blast ali. Ah, não. Fiquei na pata errada. Agora eu vou ter que me aproximar dele de novo. Mas eu tô com a fiação azul. Beleza. Vou bater um pouco mais aqui. Não consegui derrubar ele, fazer o tipo. Deixa eu ver. Preciso de uma chance. Opa. Vai ser uma chance. Talvez eu tome o dano dele, mas... Acho que vai ser válido nesse nível. Não. Tá, agora aproximação e vamos dar pressão. Agora eu não posso recuar. Se não, ele volta pro modo Apex. Aí fica muito mais perigoso, né? Vamos lá. Apertei atrasado pra esquivar. Consegui defender. Beleza. Ah, não caiu. Eu pensei que tinha caído. É que não explodiu também, né? Opa. Nossa. Tomei como isso aí? Tá. Deixa eu me acalmar aqui, que eu acho que eu tô um pouquinho afobado. Que nem eu falei, mesmo ele não sendo transformado, o Double Joe ainda dá trabalho. Eu pensei que ele ia transformar. Eu queria voltar pro Apex. O meu medo... Opa. Perfeito, perfeito. Maravilha. Vamos lá. Tem que esperar ele dar uma abertura. Não pode perder as aberturas que ele dá. Deu uma explosão. Já fico feliz. Ai, fiz besteira. Era pra eu ter parado e defendido. Tá. Mudou pro Apex. Vou aproveitar esse tempo aqui. Vamos ver se ele vai me dar mais alguma chance. Aí. Ele ia arrabar. Pelo menos ele não deu o pulo lá. Queria ter finalizado ele antes de virar Apex. Eu pensei que eu ia apanhar, sinceramente. Aí. Tá, não vou me curar agora não, que eu acho que ele deve estar perto de morrer. Deixa eu tentar dar uma... Nossa, ele deu a volta. Ele virou pelo outro lado. Tentou me enganar. Opa. Tá cansado. Tá aí. Foi o que eu nem imaginei. Eu tinha batido bastante nele, né? Então eu imaginei que o Devil John já tava fraco já. Como vocês podem ver, esses monstros, eles não têm tanta vida, entre aspas, né? É porque esse set que eu tô com essa arma, ele dá um dano insano. Isso daí vai aí uma cutucada naqueles manos que falam que SNS não dá dano, né? Na verdade, todas as armas de Monster Hunter dão bastante dano, né? Só que você tem que ter um set específico, você tem que saber utilizar a arma da forma mais... da forma melhor, né? Eu tenho que falar pra vocês que essa daqui é uma das melhores armas que tem pra fazer essa quest aqui, na minha opinião, né? Porque o Serégio, ele cai muito se você bate na pata. O Diablos também, o Devil Joe também. Os três, eles são bem fracos, assim, né? E se você pega uma arma bem forte, você consegue fazer... É... você consegue fazer que nem eu fiz aqui nessa quest, né? Você consegue tirar o... Tirar o Apex deles aí com certa facilidade. E finalizar a quest. Tá aí, galera, a última quest da série finalizada. Espero que tenham gostado. Eu vou fazer o seguinte... Como eu já tinha passado essa quest antes e a gravação ficou muito ruim na parte da luta... Eu vou fazer uma edição aqui, eu vou colocar a parte que eu chego na vila, né? Pra vocês verem ali o que o caravaneiro fala pra gente, né? Que é bem interessante também. Só pra finalizar com chave de ouro, né? Então eu vou cortar por aqui e vou voltar no meu outro vídeo que eu gravei e acabou dando errado na luta. Mas deu bom no final, né? Então vamos lá. Vamos só pegar aqui e partir pra falar com o caravaneiro lá na vila. Aí, eu ainda ganhei mais um HR. 428. Tá ótimo. Bora lá. Eu falei que ia falar com o caravaneiro, mas vamos falar aqui com o Ace Commander, né? Acho que a quest tem a ver com ele. Caçador, meus mais profundos obrigados por você subir até o desafio do meu mentor. Eu vou me divertir muito informando ele dessa sua conquista, né? Eu já posso ver o sorriso gentil dele. Eu tenho certeza que ele sabia que você ia conseguir, né? É por isso que ele deixou isso comigo. É um troféu. Ele deixou comigo para dar pra você. É o parasol do mestre, né? Teria um guarda-sol, né? Do mestre. Isso também pertence a você agora. É o talismã do herói. O talismã contém o grande desejo do meu mestre. Ah, que nós, como caçadores, podemos proteger os outros. Agora é tudo seu. E quanto a mim, eu apenas posso esperar que um dia eu me torne tão bom quanto o meu mentor é. Metade do homem que o meu mentor é, ele falou, né? Mas eu acredito agora, mais do que nunca, que apenas o caminho do caçador pode me levar a tal grandeza. Então, caçar... Caçar eu vou. Tá aí, galera. Então, concluímos aí a missão que foi passada pelo mentor do Lace Cadet, né? Finalizando aqui essa série do Monster Hunter 4 Ultimate. Foi um caminho bem longo, mas eu gostei bastante de fazer essa série. Até porque é o meu Monster Hunter favorito, né? Hoje eu posso dizer com mais firmeza isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Farei outras séries aí, um pouco mais lerdo. Mas nos vemos aí na próxima série. Falou, pessoal. Fui!